Oi, esse é o vídeo do dia. Eu tô aqui no meu destino principal, que é a Mongólia, tá? O último vídeo que eu coloquei eu tava indo pra Seul, na Coreia do Sul, mas Seul foi só pra gente fazer a conexão pro próximo voo. Então foi um dia bem cansativo de ontem pra hoje, porque foi praticamente 24 horas de, sabe, entre viajar e esperar no aeroporto, pegar um outro voo. Mas eu tô aqui na Mongólia, vou ficar por duas semanas a trabalho, e assim que terminar o trabalho, a gente volta pra Seul, e eu vou poder tirar uns dias de férias lá, então... Aí é que vai ser, acho que, os vídeos mais legais, que eu vou poder ir pra... com o meu tempo totalmente livre, pra fazer passeio, pra mostrar pra vocês a cidade de Seul. E aqui na Mongólia, eu só quero dar um update, que, assim, minha primeira impressão, tá frio, o inverno já chegou por aqui. Não é à toa, né, o Lambantá, que é a capital da Mongólia, é a capital mais fria do mundo, considerada. E quando a gente andou, pronto, hoje de manhã, a gente saiu umas 10 e pouca da manhã pra ir comprar água no mercado. E já tava, assim, zero grau. Já tava, assim, frio, né, comparado aí com o Canadá. Outra coisa é que são 12 horas de fuso horário, então, enquanto eu tô aqui de tardezinha, vocês estão na madrugada. Se eu tô de manhã, vocês estão de noite. E isso vai ser um pouco complicado pra eu dar de postar os vídeos, mas eu vou postar mesmo assim, vocês veem depois, quando vocês acordarem. Aqui atrás de mim tá a cidade, no hotel que eu tô, o que eu achei até agora? O pessoal, assim, bem sério, não vou mentir pra vocês, não é um pessoal, assim, muito amigável, assim, que fica sorrindo e tal. Achei bem todo mundo muito, assim, sério, mas também tive pouquíssima oportunidade de ter qualquer tipo de interação. A gente só foi no mercado pra comprar água, como eu já falei, e inglês é zero. Aqui parece muito, assim, aquela imagem que eu tenho do leste europeu da Rússia. É muito influenciado pela Rússia, até por causa da história, que eu acho que em outro vídeo eu vou tentar contar um pouquinho da história da Mongólia, até pra vocês entenderem um pouco desse país, porque eu acho que é sempre legal aprender cultura e história. Então, depois eu falo sobre isso. Mas tá sendo legal, até agora eu consegui comer bem, que era a minha maior preocupação. Será que eu vou encontrar a comida que eu gosto? Tô comendo bem até agora e tá sendo tudo bom. Amanhã a gente começa a trabalhar, segunda-feira, e eu espero ter mais vídeos pra vocês. Então, beijo, tchau! Tchau! Tchau.